Capixaba é questionado e abre o jogo sobre o futuro no Fortaleza. Em alta no Fortaleza, Juninho Capixaba tem sido sondado por outros clubes dentro e fora do futebol brasileiro. Na coletiva desta sexta-feira, 28, o jogador foi questionado sobre qual decisão tomará ao final da temporada entre ficar no tricolor do PC ou ir para outro time, mas desconversou. Continuo fazendo meu trabalho. No dia a dia tenho focado no Fortaleza e nos nossos objetivos. É bem claro nosso objetivo de, se possível, conseguir uma Libertadores. Não é algo fácil, a gente sabe. São grandes confronto. A minha cabeça continua no dia a dia. Não posso pensar no amanhã ainda, pois temos que viver o hoje com calma. Meu empresário junto a mim durante a temporada pode tomar a melhor decisão para minha carreira. No momento prefiro focar no hoje. Talvez, nas férias a gente toma uma decisão, falou o atleta. Apesar de não dar uma resposta definitiva sobre o seu futuro, Capixaba deixou claro que tem pontos positivos que podem fazê-lo permanecer no tricolor do PC após a temporada. Como eu disse, estou feliz, minha família está feliz, fui bem acolhido aqui. O povo daqui me acolheu muito bem. A torcida do Fortaleza é sem palavras quanto ao carinho que demonstra e a reciprocidade é óbvia. É o melhor momento para mim na carreira por estar desempenhando regularmente com o meu melhor futebol. São diversos pontos positivos que eu poderia falar. No clube, todos têm me tratado super bem. Não tenho pontos negativos. Disse ainda. Juninho Capixaba tem contrato com o Fortaleza até o fim dessa temporada e pertence ao Grêmio apenas até fevereiro de 2023 e já pode assinar um contrato com qualquer equipe e devido ao seu bom desempenho, tem chamado a atenção de todo o mundo da bola. O atleta já possui sete propostas diferentes na sua mesa e deve decidir seu futuro nas próximas semanas. Comente aqui abaixo se vale a pena o Fortaleza buscar a contratação de Juninho em definitivo ou não.